Música Nós começamos a edição de hoje do Bom Dia Brasil indo direto a São Paulo onde uma mulher de 25 anos, grávida de 9 meses, foi baleada na cabeça quando chegava em casa A polícia suspeita de tentativa de assalto, mas a moça foi encontrada caída com a bolsa do lado O carro não foi levado e os bandidos atiravam sem levar absolutamente nada A grávida Daniela foi socorrida pelos bombeiros que chegaram antes da polícia militar Mas mesmo que os policiais tivessem chegado antes, desde ontem os PMs de São Paulo não podem mais prestar socorro às vítimas O procedimento dos policiais militares deve ser o mesmo que nos acidentes de tranço Chamar o resgate, isolar a área e esperar junto à vítima a chegada do serviço de urgência O homem que aparece ferido na reportagem foi levado ao hospital e não corre risco de morte Os bombeiros informaram que o atendimento demorou por causa do trânsito e da chuva Condições normais, aliás, nessa época do ano O SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Informou que essa nova resolução não vai interferir nos procedimentos que eles já têm no dia a dia E que tem equipamentos, pessoal e recursos suficientes para atender essa demanda Agora um caso assustador que aconteceu em Anápolis, interior de Goiás Um homem jogou uma bomba caseira contra um casal que está internado em estado grave Câmeras de segurança podem ajudar a polícia a identificar o autor desse atentado Daqui a pouco a gente volta para mostrar que mesmo depois da denúncia ainda faltam médicos nas emergências de Brasília Alexandre Garcia comenta Agora são 8 horas, horário de Brasília Você acabou lendo uma parte do...